Tem que ver qual arma que combina com cartinha, velho. Esse tem que lançar ainda, né? Eu vou pegar o porquinho da Eco Build, vou pegar a pedra. Porra, vou lançar isso aqui, velho. Cajado de mana? Esse boneco tem um cajado de mana? Que isso, porra? Tomei 80 espadadas antes de dar a primeira? Aí fui pro caralho. Pô, eu queria dar uma encaixadinha numa pedrinha ali, não tem como não. Eu não vou roletar não, porque a carta é coisado. E aí eu tenho que roletar pra achar ela, né? Mas minhas cartas não atacam também nunca, né? Fon. Aí, comecei a atacar. A virada. A virada, ganhei a armadura, também ganhou. Mas eu tô com a mana full, tô com a mana full. Toma, um de vidro, uma pedrada. Safe. Isso aí é pra quem desacreditou. Fala dele. Aí, ó. Outra pedra. E eu não queria falar nada, não. Mas eu achei a vassourinha. E da onde eu venho, vassoura faz cajada, ó. Compra seis porco. Acho que vai dar bom. Vou comprar mais um aqui, só porque você pediu. Só porque você pediu, hein? Vou fazer um eco round. Vou fazer um eco round. O pato sobeu da comida. Isso aqui é comida, por acaso, ó. Nature. Nature. Que isso, pô. Mas aí o cara veio de pá, pô. Toma pedrada. Joga pedra de longe, não tem como? Aqui é foda. Ah, e agora acabou. Agora acabou aqui. Fazer mais um pouquinho pra fazer um eco round. Vamos nessa. Nossa, olha lá. Todo mundo fazendo essa pá aí, ó. Eu fazer essa build antes, isso é moda. Tem que até lançar um vídeo disso. Ó, build da vassourinha antes de existir a pá. Os vídeos que eu tô planejando estão tudo ficando datados. Caralho, mas faltou força no braço pra jogar essa pedra. Rapaz, mas o jogo tá ajudando. Ele tá na pretensão aqui, não tá não? Toma aí, nossa primeira cartinha. Lançar a vassourinha. Pô, mas aí eu vou perder meu eco round, né? Vou lançar o eco round aqui prioritário primeiro. O jogo tá com pena? Beleza, beleza. Beleza, Fê. Beleza, professor. Ah lá, toma. Ó o escudão, ó. Toma. Holy. Ente, menino. Toma o poison. Ó o poison entrando. Eu perdendo o poison aqui, ó. Aí, ó. Eita. Ó. Some, pô. Aí. Ó. Eita, dois poison. Nossa, muito poison. Ó, meu Deus, ó. Perde aí, besta. Ah, aqui é gameplay avançada, né? Eu não gosto de falar nada, mas a verdade tem que ser dita. Tem um espacinho pra mim não, meu padrinho? Aí, espacinho é bom demais. Ó, espacinho é muito bom. Espacinho é bom demais. Ó. Quem tá fora quer entrar. Quem tá dentro. Nossa. Deixa eu ver. 40% de vim raro. Dourado raro. Bijo de armadura e carta é a bijo da arpia, né? E do porquinho. Não esquece do porquinho. Porquinho é importante. Toma. Toma uma vassourada. Toma a dagada. Isso aqui só tira poison, né? Aqui. Tô... Tô com 10% de acerto só. Vamos, galera. Vamos. Vamos, galera. Vamos, shield. Vamos. Ah, tomei até um poison. Não sei nem de onde veio. Ai. 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 Injusto. Isso aqui foi injusto. Injustiça tremenda aqui dos meus adversários, entendeu? Tô sentindo que eles tão querendo meu mal. Será que tá na hora de abandonar o porquinho? Acho que não, né, cara? O porquinho aí vai ver muito o jogo ainda. Ele vai se superar. Eu vou comprar essa cartinha aqui só pra ela deixar. Esse porquinho aqui, ele vai? Esse porquinho... Nossa, podia meter um martelo aqui, hein? Toma. Acende a armadura. Ai, já tirou tudo. Ai, tomei o counter, pô. Tomei o counter. Ai. Fom. 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 Toma. Toma. Esse porquinho foi passear. Esse porquinho foi pro bosque. Ai. Ai. Tô sem vida. Tô sem vida. Não. 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 Não deu, galera. Essa build que vocês inventaram é horrível. Horrorosa. Muito ruim. Que ela não é com um negócio. Ela é com escudo. Olha a diferença agora que vai dar, hein? Ela é com escudo essa build. Pra prevenir dama. E o escudo, ele faz o quê? Remove a estamina do oponente. E o oponente precisa de quê? Pra atacar. Bom, vou deixar subentendido, né? A primeira aqui, essa aqui a gente já venceu. Essa aqui é a vitória. Essa aqui com certeza 100%. Tô falando. Eu entendo desse jogo. Eu faço pelo Luz. Pelo meme. Falo. Galera. Luz. Entendeu? Faço pelo Luz. Aqui, ao contrário do que todos pensaram. Não vou comprar o espinho. Apesar de que agora o escudinho é bom, né? No escudinho do cinema. Queima já dessa. Chega de porco. Meu irmão, é o Eco-Hound. Aprendi na live do AXT. Eu aprendi na live do AXT, fô. Não vou usar. E essa aqui não vai dar não, hein? Opa. Fão. Opa. Ai. Ai. Cura. Cura. Poison. Fácil. Essa aqui foi fácil. Ganhamos de muito ainda. De muito. E aí eu vou precisar dessa vassoura aqui, hein? Vamos fazer uma vassourinha. Deixa eu vender isso aqui. O porquinho fica. Vamos nessa. Vamos nessa. Ele é... Ah, o AXT olhou no site de build lá, né? Ele sabe. Ele nem joga mais, tadinho. Tá jogando code. Tô aqui. Ó, toma. Vassourada. Toma. Toma. Vassourada. Toma. Escudo. Escudo. O Poison. Que isso? Ah, roubou demais, velho. Ah, não valeu. Ai. Isso aí. Joga na injustiça, que aqui a gente joga na qualidade. Toma. Dois escudos e um porquinho. Aqui é quantos porquinho? 25%. Ainda vou fazer o Echo Round. Echo Round. Outro porquinho, será que encaixa? Encaixa. Dois porquinho. É o Echo Round. Echo Round. Echo Round. Tá jogando a demo? É, só tem a demo pra jogar. Eu vou ganhar. Aqui eu já ganhei. Eu tenho dois porquinho, só tem um. Ai. É a brincadeira, é a brincadeira, é a piedade. Fala do porco. Fala do porco. Ah, não. Pô, galera. Eu tava indo pra bíblia do escudinho com a cartinha. Não, eu vou ser forte. Eu vou ser forte. Sai daqui, tentação. Sai daqui, minha bíblia de cartinha. Vem a cartinha. Cuspiu no prato, perdeu. Isso aqui é o contrário de cuspir no prato. Tô seguindo minhas índoles. Tô seguindo o meu objetivo, que é cartinha com escudo. Tô sendo até copiado já. Minha bíblia já tá famosa. É, às vezes é difícil ser famoso, né, galera? Fum, 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 fum. E o cara já ganhou um escudão ainda. Toma. Copia só não faz igual, viu? Boa sorte na próxima. Outro porquinho. Será que não vê jogo não, esse porquinho? Aqui a gente tem que dar... Ah... O cu? É só um de cada vez? Ai, que estresse. É a hora que a gente se despede do nosso eco round. Inclusive amanhã no canal das lives tem vídeo. Louquinhas apenas, eu vou pro resub. Ai. Toma, marretada. Estonete. Toma, marreta. Hum, marreta sem banana é foda. Mas bom, eu tô pronta. Eu estou pronta pra pagar o preço. Desculpa, porquinho. Desculpa, pai. Desculpa, mãe. Eu vou assarrar pro chefe da cintura ignorante. Desculpa. Porquinho. Paguei o preço. Paguei o preço. Vou pagar de novo. Cadê minha cartinha? Aí. Pela primeira vez. Cartinha. Quase. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Isso aqui funde aqui, né? Vamos fundir. Vamos fundir. O pato não chega no hard mode nem fudendo. Que hard mode, cara? Esse jogo aqui é de PVP, pô. PVP não tem hard mode não. Toma, marreta. Toma, dar nada. Dar nada. Você quer... Eu te dou... Meu Deus, paguei muito o preço agora. Cadê a minha cura? Preciso da cura. Meu Deus, ativou tudo. Não curei nada. Eu tô pagando o preço de quebrar os porquinhos. É isso. Eu tô pagando o preço. É. É foda. Opa. Pera aí que eu vou ter que dar um charibral aqui agora. Mas eu vou perder muita coisa. Mas a vassourinha tem que entrar. Ah, pato. Tá very hard. Relaxa. A gente vai quebrar esse porquinho aqui. Entendeu? Quebrou o porquinho. Pô, esse globe de poison aqui. Vejo algum venon. Não, tô pagando o preço, mas é o último. É o último. Tira a vassoura e coloca a adaga. Jamais. Jamais. Saia daqui, tentação. Ah, chubará. Já viram esses vídeos aqui? Ai. Fom, fom, fom. Fom, fom. Fom. Pós-tum toma. Sem stamina, toma. Ó o pó, não toma. Desculpa, pai. Desculpa, mãe. Ó o ovinho aí. Ô mina. Fudi tudo a porra toda. Não era isso não, não era isso não. Depois a gente arruma, depois a gente arruma. Aqui é pra dar a super vassourada maluco, ó. Ih, meu bonequinho. Ah, fiquei tchereca. Isso aqui tem que ser não empapar, né? Empapar um do lacis já. Uh, essa pote aqui é boa. Vou guardar, vou guardar. Agora a gente nem gasta a mina, né? Sabe o que tá faltando? A mana mais escudo. Aí isso tá faltando. Que aqui a gente já tem a pote, ó. Tu tá batendo, batendo do nada o cara te dar em cá. É, mas ele tem que tirar a metade da sua vida primeiro, né? Aqui a gente tá no esqueminha da chance de ter 80% de procado 16 vezes. Aí, toma. Ué, mas aí foi só uma? Cada um? Não, aí tá errado. Tá escrito aqui que é a chance dela ativar sem gastar, pô. Aqui gastou tudo de uma vez. Aí, tá vindo, tá vindo. Opa, peraí. Tá vindo, tá vindo. Olha lá, 30% de chance de aplicar o efeito de outra pote na bag. Pote on PXX2. E na estrelinha, depois de ser consumida, também aplica o efeito da pote com a estrelinha sem consumi-la. Consumiu tudo e ficou tudo sem nada. Entendeu? Essa é... Isso que é a minha indagação. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa que atrás não impresso. Como é que é valor esse dragão? É com a carta, será? É o único pensamento que eu penso é esse. Build nada com nada? Beleza, então faz aí sua build aí. Que olha a minha, que tá perdendo. Mas toma, do nada. Atollo, atolo. Descurei? Toma, ativei. Essa aqui não ativa nunca, né? Ah, parece que eu ganhei na minha build nada com nada. Ai, ai. E é ela mesmo, ó. Acertei. Caralho, mas o cara é... Aqui já vou meter até o... Aqui, ó. Ih! Aqui tem que ser par, né? Empapar um do Lassi já. Toma. Faltou gold ainda. Upar o cajado? Tem que upar, né, velho? E a cura vai virar dano. Será que a cura virando dano, esse negócio do coraçãozinho conta? Ah, isso aqui cria mana. Tá, menos mal. Pô, não sei se eu quero upar meu cajado. Compre uma orb? Ah, já comprei, mas aí ela fundiu aqui, né? Você tem que upar... Ah, lá vou eu caindo na... Caindo na gameplay duvidosa de vocês, ó. Acredito que eu fiz isso. Acredito. Ah lá, já tomei aqui, ó. Já tomei no Charlie Brown. Toma, ó lá. Ah lá, o dragãozinho batendo. Ih, o dragãozinho não gasta vitamina, não? Pô, tá na hora de comprar uns negócios pra gastar, né? Ah lá, toma. Toma, dragãozinho. Toma. Vamos, gente, vamos. Aí, toma pote. Cadê meus potes aqui? Por aí, preciso de... Ih, já ganhei. É. Eita porra, dragão maluco. Que porra é essa, velho? Ganha um de asinha. Quando você tem pelo menos 10, tem 30% de chance de estonar seu oponente por meio segundo. Por hit, né? Pô, aqui tem que vir aqui, né? Esse dragãozinho. Vou deixar o cajado na velocidade máxima. Aqui as cartas a gente vai ter que reorganizar, não tem jeito. Ó, o negocinho de fundo de pedra. Vou pegar. Vou deixar o dragãozinho maluco assim por enquanto. Enquanto nisso... Pronto, aqui estamos filé. Estamos estacando bem. Pó do dragão nas de Dark Speed. Mas aí o meu bonequinho aqui vai bufar. Ou eu bufo um ou eu bufo outro. Aqui eu bufo os dois e ele ainda fica no Attack Speed. E o dragão só vai estonar quando eu tiver 10 de negocinho. Vou demorar pra ter isso. Pelo menos nas configurações atuais aí. O ruim que é que a gente ficou de xereca, né? Que não tem mais nada. Vamos assim por enquanto pra ver, vai? A gente tem 3 vidas. Eu acho que tá na hora de... Que isso? Aí tomou uma poção maluca. Meu amigo, a poção ativando 5 vezes, 8 vezes, 30 vezes. Vai, dragãozinho. Ó, estamos com 5 aqui, ó. 6, 7... Ai, 8... Ai, 9... Ai, estou, estou, agora estou. Aí ativou todas as potes de uma vez também, né? Aí ativou todo... Pô, vou copiar ele aqui, mané. Acabou meu gordo, minha galera. Ai, que pirroca, a gente tá decolando de novo. Ah, aqui se fudemos, né? Que aí o dragão, ele pega 4 bag, entendeu? Mas aí as cartinhas aqui... O dragão tá magro? É que ele é o dragão viruta. Olha lá, aqui eu já tô perdendo meus buffers. Para de tirar meus buffers. Toma. Aqui é o dragão, toma. Um segundo. Ai, nossa! Tomei uma desaralhada. Que isso, pô. Aqui acabou. Olha, veio a outra pedra. Olha, veio o Charizard. É que não tá vindo carta também, né? Vamos ser sinceros. Veio duas, só pra calar minha boca. Mas antes não tava. Pô, isso aqui encaixa aqui que é uma beleza, hein? Ah, gente, tá muito magro, cara. Não consegui um pau o escudinho ainda. Ah, que fudeu, que fudeu. Vai dragãozinho, vai curinho. Vai dragãozinho, vai curinho. Vai dragãozinho, vai curinho. Vai dragãozinho, vai dragãozinho. Vai dragãozinho. Stump, 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 stump. Cadê stump, cadê stump? Caralho, o cara tá cheio de buff. Eu vou morrer pra mim mesmo. Não. A build de vocês é horrorosa. Horrorosa. Com todo respeito. Com todo respeito. A minha viu mais jogo. A minha viu mais jogo. Com a panela, tá? Com a panela. Não deu. Não deu. Não deu. Galera, eu vou sair fora.